Josimar, Andresa, a família que se constrói a partir do matrimônio, tenha bênção de Deus. Que vocês, Josimar, Andresa, possam ser também essa lâmpada através do matrimônio de vocês. Me miras diferente, me abrazas e não sinto o teu calor. Te digo o que sinto, me interrompes e terminas a oração, sempre tens a razão. Tu, o libreto de sempre, tan predecible, e já, já me lo sei. Así que, corre, 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 coração, de los dois tu sempre fuiste o mais veloz. Toma tudo o que queres, pero vete já, que minhas lágrimas jamais te vou dar. Así que, corre como sempre, não mires atrás, o has feito já e a verdade me dá igual. Já vivi esta escena, e com muita pena te digo no, comigo não. Então, corre, 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 corre. Corre, corre, coração, de los dois tu sempre fuiste o mais veloz. Toma tudo o que queres, pero vete já, que minhas lágrimas jamais te vou dar. Então, corre como sempre, não mires atrás, o has feito já e a verdade me dá igual. Tu, o has feito já e a verdade me dá igual. Tu, o has feito já, que minhas lágrimas te vou dar. Tu, o perro de sempre, os mesmos trucos, já, já me lo sei. Assim que corre, 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 coração De menos você sempre fui ser mais veloz Toma tudo o que quiser, mas vete já Que meus lágrimas jamais te voam dar Hãs sido tantas despedidas que em verdade Dedicarte a um verso mais está demas Assim que corre como sempre que doi de trás Lo has hecho já e a verdade me dá igual Lo has hecho já e a verdade me dá igual Lo has hecho já, pero ao final me dá igual